Chega! Hoje eu vou te contar as 10 coisas que são mito ou verdades no cultivo das suas plantas, seja ela qual for. Eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas. Você assiste vários vídeos sobre jardinagem aqui no YouTube, não é mesmo? E alguns falam umas coisas, outros falam outras, tem que cultivar assim, o substrato é assado. Preste bem atenção no vídeo de hoje. Eu vou desmistificar e simplificar para você 10 coisas que as pessoas costumam falar sobre os cuidados das plantas, não somente cactos e suculentas. Número 1. Todas as plantas precisam realmente de claridade e local bem arejado? Mito ou verdade? Verdade! Todas as plantas precisam de pelo menos 3 horas de claridade. Não tem planta que sobreviva no breu. Mesmo quando a gente fala que a planta é de sombra, ela precisa de uma claridade vinda de uma janela, uma claridade filtrada, ou se você coloca ali embaixo de outras árvores, de outras plantas maiores que você tenha no jardim. E o lugar precisa estar bem arejado também. A planta não gosta de ficar em local abafado. Número 2. Suculentas e cactos são plantas de fácil cultivo? Mito ou verdade? Mito! Isso mesmo. É mito. Porque as suculentas e os cactos, eles não são plantas tão mimadas, tão difíceis de cuidar, porém não são fáceis como a maioria das pessoas falam por aí. Tem a iluminação, tem a rega, tem o tempo de dormência, se eu corto a haste floral, se eu não corto. São plantas, assim como as outras, que exigem cuidado, carinho, atenção e tem as suas peculiaridades. Cada planta tem o seu jeitinho que gosta de ser cultivada, né? Não dá pra você colocar todas no mesmo, do mesmo jeito, generalizar e achar que todas as suculentas e os cactos você tem que regar uma vez por semana, que precisa de pouca água, que o solo tem que ser pobre. Não é bem assim. Número 3 Suculentas e cactos, já que são do deserto, gostam de tomar bastante sol? Mito ou verdade? Isso é relativo. Agora é relativo. Por quê? Todas elas gostam e precisam de bastante claridade. Porém, tem algumas que são as de sombra, que vai precisar de pouquíssima claridade e não vai poder ter sol pleno nelas. Então, preste atenção, porque nem sempre, por elas serem de locais desérticos, por elas gostarem de um solo mais seco, elas vão poder ficar no sol pleno. E pra você que tá gostando desse vídeo, continua aí comigo que ainda tem mais 5 dicas pra você. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrita. Vem fazer parte do nosso jardim. Número 4 As suculentas e os cactos, como gostam do solo pobre, elas precisam de adubação? Mito ou verdade? Verdade. Elas precisam de adubação. Quando elas estão na natureza, no solo, elas têm adubação sim. Porque elas têm micro-organismos, elas têm folhas mortas, elas têm frutas que caem no chão e se decompõem, bichinhos que morrem, isso é a adubação delas. A água da chuva. Agora, a partir do momento que a gente tira ela da natureza e coloca as plantas num vaso, elas precisam de adubação. Mesmo sendo cactos, sendo suculentas, elas precisam de uma adubação menos do que outras plantas mais precisam. Número 5 Devo cortar a haste floral da minha equeveria ou da minha suculenta ou não? Essa é outra que é relativo. Por quê? Se você tem uma suculenta, se você tem uma equeveria ou qualquer outra planta que está começando a dar uma haste floral, mas a tua planta não está muito boazinha, está meio fraquinha ou está se recuperando de alguma doença ou já é uma planta mais velha, que é de herança, que você tem mais cuidado com elas, vale a pena, de repente, você cortar a haste floral. Porque toda a haste floral, toda a floração exige muita energia da planta e isso pode enfraquecer a planta. Então, eu aconselho para que, nesse caso, você corte a haste floral, mas preste atenção, espera a haste floral nascer, algumas florzinhas começarem a abrir para você poder cortar. Porque se quando começar a sair a haste floral você cortar, a planta é teimosa, ela quer procriar, ela quer se multiplicar. E aí você corta e ela vai dar outra haste floral. Então, você espera abrir algumas florzinhas e corta. Agora, se a sua planta está saudável, se a sua planta é a primeira floração que ela vai dar, não tem problema nenhum. Você pode deixar a haste floral vir, as flores se abrirem, e aí antes de secar as flores ou quando começar a já ficar meia murchinha, você já corta. Número 6, a vitamina B realmente faz a hidratação nas plantas? Mito ou verdade? Mito. A vitamina B, ela não hidrata as plantas. O que acontece, eu vou te explicar. A vitamina do complexo B, ela tem tianina. E a tianina, ela ajuda, tá? Ela não é um enraizador, mas ela estimula aquelas raízes axiais a nascerem, tá? Então, a tua planta fica com mais raiz axial. O que o pessoal por aí no YouTube fala é pra você dissolver o comprimido da vitamina B, ou colocar umas gotinhas, dissolver também, porque tem a vitamina B líquida e tem comprimido, e você molhar a tua planta com isso. O que acontece, é o que vai estar hidratando, é a água que você dissolveu o comprimido, ou que você diluiu o líquido, e não a vitamina B. Porque a tianina, ela precisa de um tempo pra poder fazer, ter mais raízes axiais, e com mais raízes axiais, porque são elas que fazem a absorção da água e dos nutrientes, a planta vai absorver mais água no solo. Sete, suculentas e cactos não gostam de água. Mito ou verdade? Mito, um mitão. Aonde tem planta que não gosta de água? Todas as plantas gostam de água. A diferença é a frequência. Tem plantas que gostam de um solo, de um substrato mais úmido. Outras, levemente úmido. Outras gostam, inclusive, de serem cultivadas na água. E outras, como as nossas suculentas e os cactos, eles gostam de ter um solo mais seco até a próxima rega. Você deve regar da seguinte forma. Pode colocar bastante água no teu cacto, na tua suculenta. Lembrando que precisa escorrer a água por baixo, pelo furinho do vaso. E não é assim, começou a escorrer, já para. Não, deixa escorrer ali um pouco, para que todo o substrato do teu vasinho, do teu arranjo, fique molhado. Isso é outra dica que eu vou dar para você. Quando você tiver um arranjo com várias suculentas, que você coloca ali, várias juntas, não molha por cima, ou então borrifa. A planta, ela absorve a água pelas raízes. A maior parte da água é absorvida pelas raízes axiais, que eu acabei de falar. Então, você tem que pegar um copinho com água, um regador de bico, e regar lá na terra mesmo, lá nas raízes. Você rega bem, deixa escorrer por baixo do furo do vaso, e aí você espera. O lance é a frequência. Você espera, quando realmente o solo estiver seco, aí você rega novamente, abundantemente. Número oito. Posso usar cola instantânea nas plantas? Mito ou verdade? Verdade. Você pode usar cola instantânea nas plantas, sim. Não precisa se preocupar. Ou cola instantânea ou própolis, tá? Extrato de própolis. Ela serve pra quando você vai fazer algum corte, uma decapitação, você vai passar a cola instantânea ou pingar o própolis pra selar. É a mesma coisa do que você usar a canela em pó. O efeito vai ser o mesmo. Acontece que a canela em pó, ela não vai selar. O que ela vai fazer é proteger o corte, como ela é um fungicida e bactericida, ela vai proteger o corte, enquanto a própria planta vai fazer a sua selagem natural. Por isso que a gente tem que esperar, no mínimo, uns dois dias com a canela em pó ali, pra que a planta faça essa selagem. Agora, no caso de você usar a cola instantânea ou o extrato de própolis, uns dois minutinhos você não precisa esperar mais nada. Já tá selado, você já pode plantar. Número nove. Suculentas são plantas baratinhas? Essa é outra que é relativa. Por quê? Da mesma forma que você tem suculentas que você pode encontrar por cinco reais naqueles potinhos número seis, que são os pequenininhos, você também pode encontrar no mesmo potinho número seis suculentas de mais de cinquenta reais. O que acontece é que não é o tamanho do pote e não é por ser muda. E sim, se é uma suculenta mais rara, uma suculenta mais difícil de achar. Tá bom? Então não importa que, ah, mas tá no potinho seis, é aquele potinho pequenininho. Isso não importa. Você vai ter suculentas que vão ser mais baratas sim, só que tem suculentas que são muito mais caras também. E falando em preço, pra você que quer trabalhar com suculentas, fique atenta que eu vou estar fazendo alguns vídeos que vão estar te dando dicas de como você ganhar dinheiro com suculentas. E chegamos à décima, mas fica comigo, porque eu tenho um recadinho pra você no final. Todas as suculentas dão mudas por folhas? Mito ou verdade? Mito. Nem todas as suculentas dão mudas por folhas. Principalmente, fica de olho, aquelas equevérias gigantes, é muito difícil elas darem mudas por folhas. Mas, como a natureza é virtuosa, elas costumam ser muito parideiras por baixo do caule, tá? Quando você vê assim, por baixo dela, às vezes é um pouquinho assim só que tem, mas ali ela enche de brotinhos pra você. E se você estiver assistindo pelo Facebook, clica aqui no botão, fale conosco, que você vai ter todos a descrição dos nossos e-books, pra que você entre em contato com a gente também, e veja de que forma a gente pode estar te ajudando. Um beijo, fique com Deus, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.